Olá turminha, tudo bem? E aí, vamos fazer mais uma aula de ciências? Prontos? Então vamos lá! Primeiro a gente vai corrigir a atividade da página 50, tá bom? Teve algumas atividades do livro de ciências, mas eram para ser dadas respostas individuais, respostas pessoais de cada um de vocês. Então não é necessário nem possível fazer a correção, já que a resposta é pessoal de cada um, ok? Então nós vamos corrigir a página 50, que é relacionada ao experimento da massinha que vocês fizeram. Vocês lembram que vocês fizeram o bonequinho de massinha e depois tiveram que comparar? E aí, vocês fizeram? Gostaram do experimento? Sim? Então tá bom! Então vamos lá! O que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que observar o boneco, né? Conversar aí, trocar ideia aí com o papai, com a mamãe, né? Com quem estiver com vocês. E responder se realmente esse boneco ficou parecido com um corpo humano. E aí, vocês acharam que ficou parecido? E número 2. Continue conversando, né? Com o familiar e diga o nome das partes do corpo que não foram representadas, mas que vocês já conhecem. Escreva os nomes abaixo. Então, teve algumas partes do corpo que não puderam ser representadas neste experimento. Então eu dei o exemplo aqui do pescoço, do cérebro, do coração. Vocês poderiam colocar aí, tá bom? O exemplo de vocês. Não tem problema. Número 3. Qual parte do seu corpo teve o funcionamento impedido quando você colocou à venda? Então, no momento em que você estava fazendo o experimento, você vendou os olhos, correto? Então, qual foi a parte que deixou de funcionar nesse momento? Foram os olhos. Tudo ficou muito escuro, né? Vocês passaram a não enxergar nada, não é verdade? Então, a parte do corpo que teve o funcionamento impedido foram os olhos, ok? Número 4. Se você tivesse usado essa parte do corpo, você acha que o boneco teria ficado um pouco mais parecido com o corpo humano? Claro que sim, né, gente? Sem sombra de dúvidas. Se vocês, no momento em que vocês estavam fazendo o boneco, vocês não estivessem com os olhos vendados, vocês não estivessem com os olhos vendados, com certeza vocês conseguiriam colocar mais detalhes, né? Vocês caprichariam mais. Então, com certeza ficaria bem mais parecido, não é? Número 5. Troque ideias com a sua família e responda. O que pode ser feito para auxiliar as pessoas que possuem uma deficiência nessa parte do corpo ou em outras partes? E aí, vocês conversaram bastante sobre isso? Em que conclusões vocês chegaram? A gente sabe que pessoas que às vezes não enxergam tão bem, né? Que enxergam pouco, elas usam os óculos, né, para auxiliar, para que elas possam enxergar melhor, né? Porém, tem pessoas que, infelizmente, não conseguem enxergar nada. Assim como vocês não enxergaram nada quando vocês vendaram os olhos, né? Ou porque elas nasceram assim, ou porque com o tempo elas perderam a visão. Então, elas não conseguem enxergar nada diante delas. Muitas delas utilizam o cão guia. O que é o cão guia? É isso mesmo, é um cachorrinho. É um cão que é treinado para ajudar essas pessoas a se locomoverem. Olha só que interessante. É como se o cão, ele fosse os olhos da pessoa. Não é legal? Tem também outros tipos de deficiência, né? Tem pessoas que não conseguem andar, né? Então, elas fazem uso de cadeiras de roda para poder se locomover. Tem pessoas que não ouvem direito. Então, também, elas usam aparelhos auditivos, né? Para auxiliar, né? Para que elas consigam escutar melhor, né? Então, tem alguns objetos, alguns aparelhos que auxiliam essas pessoas. Tá bom? Meu corpo é assim. Essa foi uma atividade que nós enviamos para casa, né? Que vocês teriam que colocar o nome aí das partes do corpo, né? Conforme a setinha está mostrando. No número 1, nós vemos a boca. No número 2, o ombro. No número 3, o braço. No número 4, a mão. No número 5, o joelho. No número 6, o pé. No número 7, a cabeça, né? Já passamos para a imagem da menina. No número 8, perdão. No número 8, o nariz. No número 9, o pescoço. E no número 10, os dedos, né? Os dedinhos da mão, ok? Então, vocês conseguiram fazer direitinho aí? Acredito que sim, né? Então, como nós sabemos, né? O nosso corpo, ele é composto por várias partes, né? E cada parte do nosso corpo é muito importante. Cada uma desempenha uma função. Então, a nossa boquinha nos auxilia a falar, a comer, né? Sentir o gosto dos alimentos. Os nossos olhos nos permitem ver. Os nossos ouvidinhos nos permitem escutar. As mãozinhas servem para tocar, para pegar as coisas, para fazer carinho, né? Então, todas as partes do nosso corpo, todos os membros do nosso corpo são muito importantes, tá bom? Agora, nós vamos fazer a explicação das atividades para a próxima semana, ok? Antes de seguir. Número 12. Pense e associe cada parte do corpo humano listada a seguir. A função que ela desempenha. Então, meus amores, vocês podem observar aqui que nós temos aqui duas colunas, né? A primeira coluna vai de A até a F com algumas partes do corpo. Temos aqui o cérebro, na letra B o coração, na letra C o estômago e intestinos, na letra D o nariz, na letra E os olhos e na letra F as orelhas, correto? Na segunda coluna, temos aqui algumas funções que partes do corpo humano fazem, né? Para auxiliar, né? O nosso corpo. Então, por exemplo, aí vocês vão marcar aqui, vão colocar a letrinha de acordo com a função de cada um. O cérebro. Cérebro aqui na letra A. Qual que é a função do cérebro? Vocês vão procurar a função do cérebro aqui. É a visão? É transformar os alimentos? É pensar, imaginar e sentir? O cérebro permite ouvir? Sentir cheiros? Ou impulsionar o sangue? Então, vocês vão procurar a opção, né? Onde está mostrando a função do cérebro e vão colocar a letrinha A em frente a ela. E assim com as demais, ok? Vamos lá, então. Número 13. Desenhe o seu corpo representando nele todas as partes citadas na atividade anterior. Então, vocês, eu sugiro que vocês façam um contorno do corpo, tá bom? Desde a cabecinha, tá bom? O tronco, né? Até os pezinhos. Faça o contorno apenas. E depois que vocês fizerem um contorno do corpo de vocês aí, vocês vão lá representar o cérebro. Onde que fica o cérebro? Onde que fica o coração? Onde que fica o estômago e intestinos? O nariz, os olhos e as orelhas. Vocês vão representar todos esses membros aqui lá no corpinho lá que você fez, ok? Não precisa se preocupar em desenhar muito bem, tudo. É apenas uma representação, tá bom? Você só precisa ficar atento ao lugar correto onde estão estes membros, tá bom? Podem consultar o livro que lá tá falando direitinho, ok? Como você observou, o corpo humano possui muitas partes, mas elas não funcionam separadas umas das outras. Por exemplo, uma boca não fala nem come se não pertencer a uma cabeça. Um pé não chuta uma bola se não pertencer a uma perna. Quando alguém sente dor em uma parte do corpo, por exemplo, na barriga, todo o corpo fica se sentindo mal. Pode ocorrer que algumas partes do corpo estejam ausentes, apresentem má formação ou não funcionem bem. Para isso, há equipamentos que ajudam uma pessoa a superar essas deficiências. Então, a gente até falou, a professora até falou aqui no início da correção da atividade, a professora falou dos óculos, que os óculos permitem que as pessoas com dificuldade para ver e enxerguem melhor, né? Falou também da cadeira de roda, né? Para pessoas que têm dificuldade para se locomover, ok? E nós vimos aí também, através da leitura que a professora fez, que todas as partes do corpo, elas dependem umas das outras. O nosso corpo é um conjunto. Ele não funciona sozinho. A minha mão não funciona sem o resto do meu corpo, não é? Todas as partes são interligadas umas às outras, tá bom? Então, o corpo humano é um conjunto, ok? Eles não funcionam separados, não. Aprendendo mais. Uma mão artificial foi criada por cientistas para ajudar quem perdeu essa parte do corpo. A sua mão é utilizada para escrever, segurar coisas, desenhar, jogar uma bola, comer. Como seria a sua vida sem essa parte do seu corpo? Já pararam para pensar? Pensem um pouquinho como seria, tá bom? Para pessoas que nascem sem alguns membros, ou perdem partes do corpo em acidentes, ou por causa de doenças, cientistas vêm desenvolvendo membros biônicos. Essas peças são colocadas no corpo da pessoa por meio de uma cirurgia. E mesmo sendo uma peça artificial, a peça consegue controlar o seu movimento com o pensamento. Olha só que legal. Tá vendo só a importância dos nossos queridos cientistas? Viram só? Eles estudando, eles conseguiram criar membros artificiais para auxiliar essas pessoas, né? Que, por exemplo, tem pessoas que não têm uma perna. Ou por causa de acidente, ou porque nasceram assim, né? Enfim, por algum motivo não tem. E o que que eles fizeram? Eles fizeram membros artificiais que podem ser implantados nessas pessoas através de uma cirurgia e fazer com que essa pessoa tenha uma vida normal, né? O mesmo acontece com as mãos, como está dizendo aí no texto, né? A pessoa, ela implantando esse membro artificial, esses membros biônicos, ela vai conseguir pegar, ela vai conseguir, né? Fazer as atividades normais, como nós fazemos. Para vocês entenderem melhor, vocês quiserem, vocês podem até pesquisar. Nós temos um esporte que é dos Paralímpicos, né? Pessoas têm algumas deficiências, esportistas com algumas deficiências. E eles conseguem fazer, praticar o esporte normalmente, como as pessoas, né? Que têm os membros. Então, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver lá muitos esportistas com membros biônicos, né? Ou com a perna, ou com braços, esportistas que praticam esportes em cadeiras de roda, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisada para saber um pouco mais, fiquem à vontade, tá bom? Por falar em biônico, o que é biônico? É uma parte eletrônica que exerce o papel de algum órgão do corpo, né? Como nós vimos aí, no caso, das mãos, ok? Responda. Para quem essa mão artificial pode ser útil? E aí? Para quem você acha que essa mão biônica vai ser útil? Converse aí com um familiar seu e responda aí para mim, ok? Número 2. Você gostaria de ser cientista e de inventar algo para ajudar as pessoas? Olha só, vocês se lembram que no início do livro, lá no primeiro capítulo, nós estudamos um pouquinho sobre a vida dos cientistas? Que para ser um cientista é preciso estudar muito, ser curioso, pesquisar bastante, que o trabalho científico passa por várias etapas, não é? Vocês se lembram disso? É bem legal, né? E você? Você gostaria de ser um cientista? Olha só, esse momento pelo qual nós estamos passando, né? Com essa pandemia, imagine só que cientistas do mundo inteiro estão trabalhando juntos para descobrir, né? Uma vacina, uma cura para a gente poder paralisar esse vírus. Olha só que interessante. Está vendo só a importância do trabalho científico na vida de todos nós? Então, vocês vão pensar e vão responder se vocês gostariam de ser cientista. E voltando ao nosso assunto, você que respondeu que sim, você gostaria de inventar algo para ajudar as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Sim? Coloque aí algo que você gostaria de inventar para ajudar as pessoas. Ok? Aprender é divertido. Realize essa atividade junto com a família. Então, você vai convidar o papai ou a mamãe, né? Quem estiver aí com você, para você, ou um irmão, para vocês poderem fazer essa atividade junto, tá bom? Quando fala aí aprender é divertido, porque é como se fosse uma brincadeira. E nessa brincadeira você vai aprender. O que é que vocês vão fazer? Você vai pedir, né, a essa pessoa para correr, mas correr sem sair do lugar, tá bom? Não é para sair correndo pela casa toda não, hein? Por favor. Vai correr no lugar. Enquanto essa pessoa corre no lugar, você vai observar essa pessoa. E depois que você observar, você vai registrar as partes do corpo que foram movimentadas na corrida. Enquanto essa pessoa estiver correndo, você vai observá-la por completo. E depois você vai escrever aí embaixo as partes do corpo que se mexeram no momento em que ela estava praticando essa corrida. Ok? Depois, se você quiser, você pode inverter o lugar. para você começar a correr no lugar e a pessoa te observar. Ok? Já aprendi, né? O já aprendi são coisas que vocês já aprenderam nesse capítulo e nós vamos dar uma revisada. Ok? Você tem semelhanças e diferenças com as pessoas da sua família? Você já parou para pensar sobre isso? Então, você já parou para pensar se você parece com alguém da sua família, ou a cor do cabelo, ou a cor do olho, né? Ou o tom de pele, o semblante. Você já parou para pensar nisso? Que tal refletir um pouquinho e pensar e conversar com a sua família? Depois que você pensar, você vai escolher uma pessoa da sua família para preencher o quadro a seguir. Tá bom? Então, você vai anotar as características pedidas lá. Tanto as suas, quanto a dessa pessoa que você escolheu. Ok? Pode ser um primo, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, se você tiver. Ok? Não tem problema. É uma pessoa apenas. Então, aí vocês vão ver aqui no quadro que vocês terão que preencher. Primeiro, você vai preencher a sua característica aqui. Qual que é a cor dos seus olhos? Você vai colocar aqui. E a da pessoa da família que você escolheu? Também vai colocar aqui. Comprimento do cabelo? Qual é o comprimento do seu cabelo? Qual o comprimento do cabelo da pessoa da sua família que você escolheu? Qual é a cor do seu cabelo? Qual é a cor do cabelo da pessoa da família que você escolheu? Após você preencher esse quadro, você vai observar e vai responder, tá bom? A questão B. Você acha que você é parecido com essa pessoa? Sim ou não? Aí você vai marcar a opção que você acha, ok? Nas questões 2, 3, 4 e 5, marque as respostas corretas. Existe alguém no mundo exatamente igual a você? Será que existe alguém no mundo exatamente igualzinho a você? Pense bem para responder, ok? Sim ou não? E justifique sua resposta, tá bom? Converse aí com a mamãe e o papai justificando a sua resposta. Por quê? Se existe, você vai justificar. Se não existe, você vai justificar também, ok? Se você quiser, pode anotar aí no livro, né? Tá pedindo que seja oralmente, mas se você quiser escrever, anotar, não tem problema algum, ok? Número 3. As partes do seu corpo funcionam em conjunto ou separadas? Acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Então, vocês vão responder aí. 4. Quem merece ser tratado com respeito? Os amigos, a família, os professores ou todas as pessoas? Número 5. Pessoas de muito tempo atrás já faziam desenhos em pinturas do corpo humano? Sim ou não? As pessoas de antigamente já representavam o corpo humano delas? Já faziam desenhos? Respondam aí, tá bom? Tenho certeza que vocês já sabem a resposta. 6. Ligue cada carinha a um sentimento. Então, vocês estão vendo aí três carinhas, cada uma representando um sentimento diferente. Então, vocês vão ligar, né, aquele sentimento que ela está representando, ok? Raiva, tristeza ou alegria? Vocês vão ligar. 7. Como você escolha três palavras que revelem um pouco sobre o seu corpo e sobre os seus sentimentos ou comportamentos e registres, ok? Então, vocês vão aí colocar três características de vocês. Pode ser uma característica física, a outra pode ser de sentimento, às vezes você é uma pessoa alegre, uma pessoa triste, uma pessoa tímida. E a outra pode ser de comportamento. Você é falante, você é mais quieto, você é mais agitado, entendeu? Você vai pegar três características suas e vai anotar aí pra mim, tá bom? 8. Converse com seus familiares e descubra se alguém da sua família ou algum conhecido usa algum objeto para ajudar no funcionamento de uma parte do corpo. Registre o que você descobriu. E depois conte para um colega da turma, né? Então, por agora não vai ser possível, né? Mas aí vocês conversam entre vocês aí e descubra se na sua família tem alguém que faz uso, né? De algum objeto para auxiliar em alguma parte do corpo, tá bom? E conversem também como que esse objeto pode ajudar essa pessoa, tá? Página 57, número 9. Alguns animais possuem partes do corpo semelhantes à do corpo humano. Observe a imagem de um cachorro e algumas de suas partes. Complete a identificação das partes do corpo do cachorro, numerando-as de acordo com a legenda. Então, olha só. As partes do corpo humano do cachorrinho é bem semelhantes às partes do nosso corpo, né? Ele também tem cérebro, orelha, olho, nariz, boca, pulmão e intestino. Então, você vai numerar, tá bom? Aqui, ó. De acordo com a legenda aqui do lado, tá bom? Número 1 é o cérebro. Onde que fica o cérebro aqui? Então, vocês vão lá e vão colocar o número 1 no cérebro, tá bom? Volte à página do início do capítulo e observe o desenho que você fez de você mesmo. Troque ideias com um colega e o que vocês aprenderam sobre o corpo humano. Lá no início do capítulo, esse desenho nós fizemos até em sala de aula. Lembram-se? Vocês vão lá observar e vão aí conversar com os familiares de você o que vocês aprenderam nesse capítulo, tá bom? Sobre o corpo humano. Então, é... Ai, perdão, gente. Então, tá bom, meus amores. Obrigada. Até a próxima aula, tá bom? Caprichem aí nos estudos e tudo de bom pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.